Bom dia, hoje é terça-feira, 12 de setembro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. É amor ou paixão? Nosso texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse texto do apóstolo Paulo com certeza já foi alvo de sua meditação. Quantos já não pararam para ler esses versos e pensar no que é o amor? Quantas canções já foram criadas em cima desse texto para ilustrar o amor? Por que tanta especulação sobre esse tema? É simples de entender. Porque o amor faz parte da nossa vida. Todos nós temos amor em certo grau, uns mais, outros menos, mas aprendemos a amar a cada dia, porque fomos criados pelas mãos de um Deus que é amor. Por isso temos lá no fundo um pouco de amor, mas ele precisa ser desenvolvido, porque Deus deseja que aprendamos a amar assim como Ele nos ama. O apóstolo Paulo nos ensina grandes lições sobre o amor. É paciente, é bondoso, não arde em ciúmes. Conselhos que precisamos aprender para vivermos relacionamentos de amor. O amor ao próximo, o amor paternal, de pai para filho, o amor eros, entre homem e mulher, precisam ser desenvolvidos. Relacionamentos que dependem do amor para serem prósperos. Hoje para mim é um dia especial, 12 de setembro. Há 28 anos atrás, eu estava me casando com a minha esposa, Eva Grace. Quando casei, alguns conselhos chegaram até mim. Você vai casar muito novo, mas não se preocupe, se não der certo, você separa. Mas nunca abracei esse conselho, porque entendo pela palavra de Deus que o casamento é para sempre. Não podemos entrar num relacionamento tão sério, especial, criado por Deus, com o pensamento de que, se não der certo, a gente se separa. Não foi esse o plano de Deus ao instituir o matrimônio. O seu desejo é para que vivamos em amor. E o amor nós vamos aprendendo a cada dia. Muitos confundem o amor com paixão. Muitos perguntam, é amor ou paixão? A paixão é interessante porque ela é o início de tudo. O filósofo Mário Cortella define a paixão como a suspensão temporária do juízo. E realmente é verdade. Quando estamos apaixonados, perdemos um pouco do juízo, um pouco do espaço, do momento. Já vi casais se beijando no meio da rua, numa paixão avassaladora, e fiquei olhando, não com inveja, mas um pouco preocupado. Porque quando estamos ardentemente apaixonados, perdemos a noção do juízo e das coisas. Tudo é voltado para aquele relacionamento. Mas precisa ser desenvolvido. E com cuidado, com cautela, começamos a dar espaço para o amor. E a paixão vai se esvaindo um pouco. Porque a paixão não se sustenta por muito tempo. Justamente porque estamos alheio ao nosso juízo, ao nosso são juízo. Mas quando damos lugar ao amor, aí sim, o amor não se arde em ciúmes, ele não se envaidece, não é orgulhoso. O amor se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor verdadeiro que precisamos desenvolver. Precisamos viver, aplicar em nossos relacionamentos. Após 28 anos de casado, continuo amando a minha esposa. Cuidando-o, passando por momentos alegres e difíceis, mas o amor vem nos sustentando nessa jornada de 28 anos. O meu abraço, o meu amor, o meu parabéns à minha esposa por essa data tão especial de hoje. E a você, marido, esposa, a você que vive um relacionamento de amor, quero deixar também o meu parabéns. Que Deus continue abençoando o relacionamento de todos vocês e que o amor seja a base de tudo. E quero te convidar hoje a deixar aqui nos comentários quantos anos de casada você tem, quantos anos de amor verdadeiro você vem desenvolvendo com a sua esposa ou com o seu esposo. Quero te conhecer melhor. Que Deus abençoe todos os casais nesse dia e quero orar com todos vocês. Obrigado, ó Pai, por ter colocado o amor em nosso coração. Por nos ensinar que o amor é uma dádiva de Deus. Que precisamos cultivá-lo como cultivamos uma planta a cada dia para que ele cresça, cresça e seja uma bênção em todos os lugares. Abençoe a cada lar nesse dia. Que o amor seja a mola mestre nesse relacionamento. Nos entregamos em tuas mãos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.